Continuando aqui, a porra tem um problema 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 Coloquei as cavilhas laterais Vou colocar as contundidas na laterais da carreira A porra tem um problema Se eu botar cola aqui, melhor ainda Tem da gaveta, ela acabou a gaveta A porra tem um problema 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 E a porra tem um problema 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 Vou colocar o fichador, os parafíritos menorzinhos, mais ou menos 10 centímetros. Vou colocar uma pancadinha aqui com o martelo, ajuda bastante, dá para não quebrar. Vou colocar uma pancadinha aqui com a pancadinha. E aí Ah 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 Apaz en casa, é com a cola. Vou botar o torcem cola aqui em casa. O parafuso é esse grande mesmo, só que quando for botar, tem que botar bem alinhado, que é a madeira que ele enfia. O parafuso é esse grande. 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 O parafuso é esse grande.